É vídeo? É vídeo? Já está no alto Olha, mano É nóis É, Silvão, você vai aparecer na festa, mano Da hora aqui, filho Oh, calma aí, calma aí, calma aí Chega mais, chega mais Não, chega mais Segura aqui Mais outra que você tirou a festa da hora, filho Por favor, por favor Deixa eu ver Desgate, desgate Fecha a onda Fecha a onda Acertei, acertei Acertei Calma aí, calma aí Festa junina top Só nós que estamos aqui encostando na festinha Agradecendo o Mano Bizi Produções Estamos aí, Mano Bizi A gente pegou dos dois A gente pegou Já ficou Pega um pra mim, por favor A gente pegou A gente pegou A gente pegou A gente pegou E aí, deu muito trabalho nesse balãozinho seu Fala pra nós Deu Deu? Bebê Bebê Dá um joia aí Dá um salve aí Já não, né? Já não, né? Vai subir Vai subir É o take de cima, hein? Tranquilo Beleza, tá tranquilo É muito do dono Tá calvando Detalhes aí, ó Da boca Balão Ariadna Equipe Turma do tio Beleza Beleza Beleza, da hora É nóis Quebrada Aí a boquinha A boquinha A boquinha Pera aí, ô Deixa acender as velhas de cima Aí você sobe um pouquinho mais Irmão Por que tem uma zera de patão agora? Já subiu? Já subiu já? Deixa acender Deixa acender Deixa acender Deixa acender Ariadne E Cleiton Uhul, lindo! Top! Uhul, vai Tronizinho! Pegue o balãozinho! Top! Agradecendo o Manu Pisa Produções e que estão todo mundo junto aí, ó! Show de sorte! Um balãozinho da hora! Rapaziada, vocês dão um alô pra vocês aí no canal? Salve aí! Salve aí, Manu Brisa! Novidade no canal, é show, é nóis! Valeu aí pela presença aí na chácara, beleza? Estamos juntos aí! Vamos continuar fazendo balão, Manu Brisa, estamos juntos! Valeu! Obrigado, Manu Brisa! Produções! Dá hora, show de bola! Show de bola! É nóis, Manu Brisa! Vamos juntos!